Com a proximidade do final do ano, diversas empresas abrem novos postos de trabalho e oferecem uma boa oportunidade de inserção para quem está à procura. Fique ligado nas vagas. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine Erechim está com vagas disponíveis em Erechim e também na região. Acompanhe. Servente de limpeza. Três vagas para o sexo masculino e uma vaga para o sexo feminino. Chapeiro com experiência. Auxiliar de cozinha. Cozinheira para trabalhar em Erechim. Soldador, montador. É necessário ter experiência. Auxiliar de produção. Vendedor externo. Vendedora em ótica com experiência em vendas. Vendedor externo. Experiência em vendas e é necessário ter ensino médio completo. Carteira nacional de habilitação categoria B. Técnico em eletricista. Carteira de nacional de habilitação categoria B. E é necessário ter curso de energia solar. Consultor de vendas em empresa de viagens. É necessário ter ensino médio completo. Técnico em manutenção industrial. Auxiliar de limpeza externa. Auxiliar de armazém. Técnico em manutenção industrial. Vendedor interno. Desenvolvedor web. Auxiliar administrativo suporte. Lembramos a todos que o horário de atendimento do Cine para pegar carta de encaminhamento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Também é possível fazer contato pelos telefones 3522 1870 ou 3519 4022. Para demais informações e seguro desemprego, é necessário passar no Cine na Agência na Rua Itália 299 no centro de Erechim. Auxiliar de armazém. Auxiliar de armazém.